Rolicário de Combo João e o Pé de Feijão Em uma pequena casa, perto da floresta, uma pobre viúva morava com seu filho chamado João. Eles eram muito pobres e sua única fonte de renda era uma vaca chamada Leiteira. Os dias se passavam e cada vez estavam mais pobres. Então tiveram que vender a única vaca que tinham, pois não podiam mais alimentá-la. Ficaram sem dinheiro e sem comida. Mãe, tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Sem outra escolha, a mãe de João pediu que ele levasse a vaca ao mercado para vendê-la. Dessa forma, eles teriam algum dinheiro para comprar comida. Filho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até a cidade e venda a nossa vaquinha. O único bem que nos resta. João foi para a cidade. E no caminho, encontrou um velho homem que lhe ofereceu três feijões mágicos em troca da vaca. O homem disse... Olá, garoto. Você gostaria de trocar essa vaca por sementes mágicas de feijão? Ah, não! Feijões? Mas esses são feijões mágicos. Você não irá se arrepender. Confie em mim. João acreditou no velho. Ficou muito feliz com a troca que tinha feito. E deu a ele a sua única vaca que foi paga com três feijões. Feliz com a troca que tinha feito, João correu para casa. Quando chegou, falou muito animado. Mamãe, olha o que eu consegui! A mãe de João viu que ele estava muito animado. E logo pensou que ele tinha conseguido vender a vaca por um bom dinheiro. Então, João lhe mostrou os feijões mágicos. Sua mãe perguntou... O que é isso, filho? Cadê o dinheiro? São feijões mágicos, mãe! Nunca mais passaremos fome! Troquei esses feijões pela nossa vaca leiteira! A mãe de João viu as sementes. Achou que seu filho tinha sido enganado. Ficou furiosa e jogou os feijões no jardim. Ela ficou muito triste e começou a chorar. E agora, como vamos comprar comida? Na manhã seguinte, João acordou e não pôde acreditar no que viu. Uau! No local onde os feijões foram jogados, um enorme pé de feijão estava crescendo muito rápido. O pé de feijão subiu até as nuvens. João nem chamou sua mãe e decidiu escalar sozinho aquele pé de feijão mágico. Chegando ao topo, ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens. Uau! E quis vê-lo de perto. De repente, uma mulher enorme surgiu de dentro do castelo e o agarrou. O que faz aqui, menino? O gigante não pode te ver. Por isso, vou escondê-lo. Se ele vir você, com certeza vai comê-lo. A mulher escondeu João no armário. Logo depois, o gigante chegou, fazendo muito barulho. Sinto cheiro de criança. E farejou em todos os cantos a procura de uma criança que estivesse escondida ali. A mulher adiantou-se e respondeu para o gigante. Este cheiro é da comida com que irei servi-lo. Venha comer antes que esfrie. O gigante comeu o saboroso alimento. A mulher adiantou-se Terminando o jantar, o gigante pediu a sua mulher que trouxesse a galinha. Assim que ela trouxe, ele ordenou a uma galinha prisioneira que pusesse um ovo. Bote um ovo para mim agora. Para a surpresa de João, a galinha botou um ovo de ouro. Uau! Depois, o gigante pediu a sua mulher que trouxesse a harpa. Assim que ela trouxe, ele ordenou a harpa que tocasse uma bela melodia. Toque uma melodia para mim agora. Ouvindo aquela linda música, o gigante adormeceu em poucos minutos. Naquele momento, o que João mais queria era ter aquela harpa para ele. Uau! Vendo que o gigante estava dormindo, João saiu do armário e rapidamente pegou a galinha e também a harpa. Mas a galinha cacarejou e a harpa fez um som estridente. Por isso, o gigante despertou. Hã? Volte aqui, garoto! Com a galinha debaixo do braço e a harpa na outra mão, João correu. E o gigante foi atrás dele. João chegou primeiro ao tronco do pé de feijão e deslizou pelos ramos. Quando estava quase chegando ao chão, gritou para sua mãe que o esperava. Mamãe! Mamãe! Rápido! Vá buscar um machado e um gigante atrás de mim! Com o machado na mão, João cortou o pé de feijão. Volte aqui, garoto! Que caiu fazendo um barulho enorme. Foi o fim do gigante! Todas as manhãs, a galinha passou a botar ovos de ouro e a harpa a tocar para João e sua mãe. E viveram confortavelmente e nunca mais sentiram fome. Música 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 Música